E aí, negada! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar ensinando pra vocês, ó, a como fazer esse puxado aqui, esse fox eyes, com delineado preto, pra vocês aprenderem aqui. Tudo inspirado no passo a passo da Jade Picon. Tudo inspirado no passo a passo da Jade Picon, gente. Teve coisas aqui que eu achei bem diferenciado, mas, assim, no final tá muito bonito. Se eu conseguir fazer, você também consegue. Vou estar dando umas diquinhas de como fazer esse delineado. Eu procurei fazer o tradicionalzão aqui, mas se vocês quiserem, eu posso também estar trazendo os coloridos que ela faz. E vou estar mostrando aqui não só o delineado, mas a pele também, como ela faz. Eu procurei fazer o passo a passo mais do dia a dia, assim, dela, seguindo pelos stories dela, tá? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo e espero que vocês também tentem, porque, gente, o resultado fica muito lindo. O delineado dá pra todos os tipos de olhos aí, tá? Desde as pálpebras mais gordinhas até as pálpebras mais, sei lá, esticadas? Não sei como é que explica. Mas é isso. Antes de começar, eu já peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like pra poder eu saber que você gosta desse conteúdo e me segue nas redes sociais. Mas, enfim, agora, bora lá começar, né? Mostrar pra vocês esse delineado maravilhoso, essa pele também, perfecte. Tudo seguindo as diquinhas da Jade Picon. Então, vamos começar aqui com a cara toda lavada, né? Como eu falei, eu vou estar querendo fazer até a pele aqui, parecida com a dela. Eu já hidratei a minha pele, vou estar só hidratando mais um pouquinho aqui com o Bepantol, porque tá dando aquela friagem seca, gente. E eu lasquei aqui o meu bolso. Fui depilar nessa friagem e agora o bichinho, coitado, tá todo se descascando. Como vocês podem ver, eu tô num ângulo diferente aqui pra tentar fazer com que vocês enxerguem melhor a maquiagem. Mas o espelho tá mesmo aqui e aí eu tô ficando, tipo, pra onde é que eu olho? Meu Deus! Mas eu vou tentar fazer a maquiagem olhando pra cá. Se der errado, eu jogo a culpa nisso, porque eu fiquei fazendo a maquiagem olhando pra cá. Eu também andei olhando como é que ela faz a sobrancelha. Eu não vou dar tanto foco aqui, a forma que ela faz a sobrancelha. Tipo, de preencher, sabe? Porque eu acho que já deve ser bem preenchidinha, assim, com alguma coisa que ela faça. Então, a sobrancelha não será o foco, tá? No estalar de dedos, eu parecerei com a sobrancelha feita. Amaram? Pois eu não. E tá muito marcado. Mas é que a minha sobrancelha tá por fazer. Quanto mais a minha sobrancelha tá por fazer, mais ela fica marcada quando eu faço. Que aí eu fico atrás de desenhar ela. Desenhar ela no meio de tanto pelo. Mas, enfim, é o que temos, meninas. Eu sei, sei por hoje. Agora, eu vou tá passando aqui o primer, né? Nas regiões aqui que eu quero segurar mais. E aí, a gente vai pra base. É, a Jade, ela não precisa passar muita base, né? Isso é óbvio. A cara dela é mais limpa e lisa do que tudo. Eu não tenho muita espinha, mas eu tenho muita olheira, né? Então, assim, passar uma gotícula de nada não cobre o pandinha que existe em mim. Tem o que, assim, querendo ou não, dar aquela pesada mais na mão, sabe? Eu vejo que ela aplica com a própria esponja. Eu vou tentar passar pouca base, tá? Mas a questão é que... Se eu passar pouca base, aí não funciona muito aqui o negócio pra mim. Mas, assim, ela passa pouquíssimo. E parece que ela tá usando base. Até porque a pele dela já é linda por natureza, né? Enfim, vou passar mais aqui nas manchinhas mesmo pra poder ficar uma cobertura leve. Vou só pesar em algumas áreas que eu vejo marca de espinha aqui ainda. Tipo aqui, ó. Aqui cobriu, tipo, pouquíssimo. Tá um pouco que ainda tá mostrando, sabe? Mas nas olheiras até que foi, sabe? Pensei que nas olheiras ia precisar de mais. Eu acho que tá bom isso porque ficou uma cobertura bem leve, né? Aí ela passa o corretivo, tipo, assim, ó. E aí ela dá uma puxadinha aqui, assim, ó. Eu faria isso se eu já tivesse passada a sombra, sabe? Que aí eu dava aquela finalizada na sombra. Porque ela vai passar uma sombrinha, né? Mas isso aqui ajuda a dar uma... Entendeu? Uma subida aí. Então eu até entendo. Que eu me lembre, ela passa só aí, se eu não me engano, gente. Espero que eu não esteja enganada. E aí... Ela dá aquele up aqui assim. Mas é porque no foco, né? É tudo puxadinho, gente. Relaxa o coração, gente. Eu sei que... A luz piscou? Não vou sair, viram isso, não viram? Eu não tô doida, eu vou ver. Quando eu estiver editando esse vídeo, eu vou ver. Pronto, tudo esfumadinho aqui. Com a pele bem, assim, leve, né? Agora é o momento que ela traz os traços pro rosto, novamente. A gente vai estar usando aqui, ó. Ela usa bronzer. Só que eu não estou com bronzer aqui. Então vamos usar um contorno normal, entendeu? Vou estar usando isso daqui de sempre. Faz um contorno mais aqui, assim, ó. Outro lugar que ela puxa também é tipo aqui, assim, ó. E aí, uma coisa que eu acabei me esquecendo de fazer antes, é que antes de ela passar o contorno, ela sela aqui embaixo, entendeu? E ela sela só com pó solta. Ela não usa pó compacto. Uma coisa que eu simplesmente não consigo fazer, porque senão ainda fica o vestígio de olheira. Então eu vou passar assim, só pra poder tirar um pouco da olheira aqui. Vou colocar, tipo, um pouquinho de nada de pó compacto. Só pra poder me ajudar a tirar a olheira, ó. Porque é como fica quando eu tiro a olheira, entendeu? Com pó compacto. Fica sem nada. E aí, ela passa com a esponja. Tipo, pouquíssimo mesmo. Aqui, ó. Ai, meu amor! Passa pouquíssimo aqui, assim, ó. Vou... Daquela esfumadinha, assim. Adivinha! Não vi ela passando o blush. Acredita? Eu acho que é porque ela usou bronze. Bronze tem um fundinho, assim, meio alaranjadinho. Dá um negócio legal de corada, né? Então eu vou usar esse aqui, ó. Que é um pouco puxado pro bronze, mas eu acho que não é bronze. Vou colocar, tipo, o mínimo do mínimo. Mesmo aqui, assim, ó. Porque ela realmente ficou com a cara mais, assim, só contorno. Pô, eu acho que já foi. Até porque essa paleta aqui da Boca Rosa é muito pigmentada. Qualquer coisa já foi, entendeu? Eu acho que ainda foi muito, mas esse daqui some depois. Ai, gente. Tentando seguir a maquiagem dos outros. Mas aí eu pego e faço do jeito que eu faço. Depois do contorno, ela já vai pro iluminador. Vou botar usando os três. É assim, só usar os três que tá tudo certo, entendeu? Ela passou aqui. Passou aqui. Mas do iluminador do meu olho. Passou aqui, ó. No arquinho. Eu acho que ela passou uma iluminadinha aqui. E pronto. É, com um pincel menor também, ela usa... Eu acho que é com mais clarinho. Porque ela usa nessas partezinhas aqui pra iluminar, ó. E aqui também em cima. Pra iluminar. Aí ela vem com fixador de maquiagem. Eu tô com o restinho aqui de uma bruma que eu tenho. Que eu troquei de recipiente. Porque o spray tinha quebrado, mas era um da Ruby Rose. Bem antiguinho que eu tenho. Aí eu vou passar. E eu esqueci de selar o resto da maquiagem. Mas ok. Eu tinha passado tão pouco que... Eu acho que nem precisa mesmo. Agora o foco é o Fox Eyes. O que ela sempre faz antes, que eu já percebi. É... Dá aquela esfumada, assim, com marronzinho, sabe? Eu vou estar usando um pincel, assim, não muito grande. Eu vou estar até limpando aqui o bichinho. Porque eu acho que ele deve estar um pouco sujo. Aí eu vou dar uma... É mesmo aqui onde ela sempre pega. Onde ela sempre começa. Na verdade, eu acho que não é essa cor que eu quero, não. Vou pegar esse mais escuro aqui. Só dar um tchuc-tchuc. Puxar aqui. Porque senão... Pigmenta muito. Ela sempre deposita inicialmente aqui. E depois ela vai puxando. Aqui fica mais marcadinho. E aqui só esfumar esse marcadinho daqui do canto. Sabe? Pra ficar tudo casando. E realmente dá um puxado, gente. Fazer caramba. Eu vou prendendo aqui as táticas agora de primeira impressão pra vocês. Realmente dá um diferencial. Dá esse puxado aqui com o corretivo antes. Eu acho que não passa muito disso. Senão vai ficar muito forte. Nossa, cara. Gostei muito. Ó. Deposita aqui primeiro. Aí depois vai puxando aqui com o resto do pincel pra cá. Entendeu? Aí vai esfumando. Às vezes ela usa iluminando. Às vezes não. Vou usar aqui só um pouquinho do dourado. Porque o tutorial que eu vi mesmo ela tinha usado. O que eu tô seguindo mais é um tutorial de story dela. Não é um tutorial do vídeo dela. Que ela fez um vídeo só pra maquiagem, tá? Deixando especificado. Tá pegando aqui então um pouquinho do dourado. Só um pouquinho mesmo. Só um pouquinho aqui no meio, ó. Tá vendo, ó. Foi tão pouco que vocês nem devem estar vendo. Mas essa é a ideia. Ó. Aí, gente. Vamos para o Fox. Vai ser um desafio pra mim fazer olhando pra vocês. Mas eu quero me superar aqui. Vou estar ensinando aqui a forma que eu consegui aprender definitivamente. Pra não ficar aquele olho que quando a gente olha pro lado tá, tipo, metade do delineado engolido ali com a pálpebra, entendeu? Eu odiava isso. Eu acho que esse delineado que eu vou ensinar aqui pra vocês. Eu acho, não. Tenho certeza. Vai te ajudar a ter um delineado que apareça. Pra início de conversa, eu conseguir fazer um delineado melhor com esse formato de delineador aqui, tá, gente? Mas se você não tiver nesse formato, também pode usar o pincel, tá? Ou também pode usar a canetinha. Você vai muito de cada um. Vou estar usando aqui dessa forma aqui, que eu acho que é mais prático. E aí, o que você vai fazer? Você vai olhar, tipo, a altura de como se você estivesse olhando pra alguém. Tipo, ah, eu tô conversando aqui, entendeu? Você não tá olhando pra pessoa assim e você não tá olhando pra pessoa assim. Você vai fazer primeiro puxadinho na altura como se você estivesse olhando pra pessoa. Pronto, fez o carimbo aqui. Eu fico um pouco falhado porque eu estou olhando pela câmera. Estou ficando cega com esse ring light na minha cara. Puxou aqui, fez o tracinho. Ai, Suzane, já fiz mesmo o tracinho? Deixa aí. Deixa aí que a gente pode ajeitar depois. Ó, por exemplo, eu fiz aqui, ó. Então eu ainda vou ver se eu vou conseguir ajeitar com o próprio delineado ou se eu vou ajeitar com o corretivo, tá? Então a gente ainda vai ver aí. Aí depois, fez puxado, você vai puxar outro tracinho pra cá. Os negócios, você não vai puxar daqui da ponta. Pra poder ter uma ponta fina, você tem que puxar o próximo traço abaixo da ponta pra ela terminar bem fininha, entendeu? E aí, essa hora, você preenche aqui todas essas partes que não foram preenchidas. Ó, eu vou preencher aqui. Vou até olhar ali no espelho pra ficar melhor pra mim. Aí, aos poucos, você pode ir aumentando seu delineado. Eu tô achando ele meio grosso aqui embaixo. Mas eu quero dar uma puxadinha aqui nele ainda pra poder ver se vai ser necessário mesmo eu tirar uma parte aqui de baixo ou não. Então eu vou continuar puxando aqui pra ver o que é que eu acho. Pronto, eu acho que aqui tá bom. Aí, o que é que eu vou fazer agora pra fazer o puxadinho aqui, ó? Eu gosto de olhar pra essa linha aqui, ó, e imaginar uma continuação aqui. Nem é todas as vezes que eu acerto, né? Eu não vou mentir pra vocês. Ó, eu olho que ela vem puxando aqui, ó. Ó, fiz um puxado aqui, um molde inicialmente, muito importante o molde. E aí... Esse molde tem que meio que ir fazendo continuação desse teu puxado aqui, ó. Tá? Você não vai fazer reto. Ele tem que fazer tipo uma continuação como se estivesse caindo ainda o seu olho aqui. Se essa sua linha ainda estivesse continuando. Ou seja, a pontinha do seu puxado aqui, ela é um pouquinho mais assim na diagonal, né? Ó, assim é a forma que eu mais gosto, assim. Porque é um pouco mais forte aqui no início. E é a forma que ela também faz. Quando é com preto, ela deixa até maior, gente, do que isso, tá? Mas eu vou deixar assim, porque é a forma mais fácil também de a gente iniciar a fazer esse troço. Porque esse troço aqui é difícil, tá? Fazer. Eu não vou romantizar as coisas, não. Esse troço é difícil, mas vale a pena, porque ele é muito bonito. Vou tá fazendo o outro lado aqui também. Virar vocês pra esse lado aí, pra vocês conseguirem ver. Pronto, foi o tracinho. E aí eu começo a preencher ainda com o meu olho aberto. Tudo com o olho aberto. A continuação tem que ser abaixo da ponta do delineado, lembra? Pronto, finalizei aqui. Se eu parasse por aqui, eu estaria levando em consideração que você acertou tudo. Mas às vezes não é assim, né, querida? Às vezes a gente erra. Se você tiver feito um erro muito grande, passar o corretivo vai fazer uma lambança enorme. Então você vai ter que passar o cotonete. Aqui, ó, eu dei uma borrada, tá vendo? Por causa de um cílio meu que tinha meu lado de delineado. Aí carimbou aqui. Nesse tamanho aqui, ainda dá pra usar o corretivo. Mas eu vou usar o cotonete, porque aí eu mostro pra vocês como que eu faço. Assim, eu vou dar aquela leve babada, entendeu? Na hora que você for tirar, você tem que sair rodando assim, ó, tá? Se você passar reto, você vai manchar tudo de preto. Tem que ir rodando, porque aí, enquanto você vai passando o cotonete, vai pegando o cotonete limpo, entendeu? Rodando, você pega o cotonete limpo sempre. E aí não faz lambança. E aí com o lado do cotonete seco, você pega e vai rodando também, só que ficou de seco. Tirou um pouco aqui, né, dos Paranaway aqui. Então aí é a hora que você entra com o corretivo. Pouquíssimo corretivo, tá? Que se não, dá ruim. Eu gosto de tirar o excesso aqui, ó. E aí só dá ali, ó. Porque ele dá um... Aí depois só dou batidinha, eu pego o desenho. Tiro o excesso aqui de novo, porque pode ter preto no pincel. E aí, batidinha, entendeu? Pronto. E aí com o pincel sujo, só, de sombra, você vem selando aqui. Voltando pra cá, pra esse ângulo. Agora sim, a gente não tem extensão de cílios, então a gente capricha aqui no Curvex, né? Ela sempre dá muita ênfase aqui, ó. Como eu tô sem lip tint, ela costuma usar um lip tint bem vermelhinho. Eu tô misturando aqui, ó, protetor labial com batom vermelho. Batom vermelho é só tipo um toquezinho, sabe? Aqui, ó. E aí, ó, esse aqui também já tem um rosadinho. E aí a gente pega e espalha. Aí eu vou pegar aqui uma folhinha, só pra poder tirar o excesso, que eu acho que ficou muito forte. E passar aqui, ó, porque fica mais aqui no meio, né? O vermelho. Então, negas, já mostrando aqui pra vocês, ó, não só a maquiagem sendo da Jade Picon, mas é o jeito que eu faço também. A ideia final, tá? Não o passo a passo, que eu passo a passo. Teve umas coisas aqui que mudaram, né? A ordem que ela passa, o fato de ela não passar blush. Mas no final, acabou, assim, sendo um pouco parecido o resultado, né? O delineado eu já tô acostumada a fazer. Eu sempre faço esse delineado. Eu simplesmente amo. Foi o delineado que eu senti que mais deu certo, assim. Se eu precisar colocar as cílios postiços, sabe? Pra que vocês também tenham conseguido aprender a fazer o delineado. Com essas diquinhas que eu dei pra vocês. Vai deixando o seu like, se eu tiver ajudado mesmo. Se inscrevendo no canal, se ainda não for inscrito. A gente tá na meta de 20 mil inscritos e a gente ainda vai bater essa meta. E também já vai ativando as notificações pra não perder na dica de nada dessa semana de vídeo todo dia, de segunda a sexta. E me seguindo nas redes sociais, é claro, né? Pra poder a gente ficar juntinhas. E é isso, negas. Um beijão pra vocês. E até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho.